Eu só queria, perdão, presidente, vereadora Denise, nobres colegas, eu queria fazer só uma referência, nesse momento de segunda discussão, já em votação desse projeto, do quanto nos deixa extremamente felizes a gente conseguir compreender quando várias pessoas estão pensando da mesma forma e qual o objetivo que nós temos aqui de pensar em relação à comunidade e num assunto tão importante quanto a questão do transporte coletivo. Esse projeto, a vereadora Rose falou em primeira discussão sobre ele, sobre as várias discussões anteriores, sobre as várias reuniões que já foram feitas com o secretário dos transportes, com a secretária de governo, e a gente vinha acompanhando, vereador Cadori, nosso líder de governo do ano passado, a gente vinha acompanhando desde o início dessa gestão, o prefeito Adiló falando sobre essa opção importante como uma possibilidade de redução do valor da passagem, as propagandas nos ônibus. Eu até tinha buscado, nesses dias estava olhando na primeira manifestação do nosso prefeito Adiló aqui, na nossa posse, no início do ano legislativo, ano passado, que ele trouxe alguns temas e na sequência deu uma entrevista coletiva, falou para a imprensa e entre as questões que ele trouxe para a imprensa foi justamente essa, de todas as possibilidades que vinham sendo discutidas em relação à passagem ao transporte coletivo, e uma delas era essa, da publicidade, da propaganda na parte traseira dos ônibus, então eu fico muito feliz quando a gente entende que isso é uma sintonia. Nós também temos que entender que esse projeto, ele é analisado, e é um projeto difícil porque há outras demandas que são mais urgentes quanto a gente tem visto em relação ao transporte coletivo, coletivo, mas que bom que há esse entendimento, que houve essa conversa sempre, Secretaria dos Transportes e a vereadora Rose, que propôs também essa ideia, que é a mesma ideia do governo, então que bom, eu acho que a gente aprova algo com muita consciência de que estará beneficiando com certeza a nossa comunidade. E depois, vindo esse projeto, mais uma vez para cá, já se tem essa conversa com a vereadora Rose, talvez tenha que ser revogada essa para se pensar de outra forma, para deixar tudo incluído no mesmo projeto, mas a importância de a gente marcar aqui o quanto nós queremos e o quanto nós pensamos em relação à nossa comunidade e ao transporte coletivo para todos. Obrigada. Obrigada, vereadora Maricela. Vereadora Rose.